Parei na sua, saí da rua, sentir a sua Vibração me pega, embarquei no sonho Hoje me disponho a viver bizonho De tanto te amar, quando reparei Que não tinha mais como viver distante Nesse instante te encarcerei Pra morar comigo e me liguei Me liguei no seu semblante que te assustei Porque respondeu enfim um sim Tão ofegante Já redecorei o nosso cantinho pra ficar aconchegante Me policiei pra não dar na cara que eu estou Estou irradiante Hoje a minha lei é ficar contigo um tanto quanto inoperante Quero paz e amor Dormir abraçadinho com você sem desgrudar Quero paz e amor Um filme no cinema ou no sofá Quero paz e amor E agradeço a Deus por te fazer meu par Eu quero paz e amor Eu quero paz e amor Quero paz e amor Carro na garanja, um cachorro e um violão Quero paz e amor Poder passar manteiga no seu pão Quero paz e amor Eu vou ator todos os dias Nesse avião Ula la la la...